E ele vem de Riacima. Riacima é uma cidade querida que fica aqui na região metropolitana da capital, onde moradores estão com atendimento médico comprometido. No fim de semana, o único hospital do município chegou a ficar fechado, sabe por quê? Falta de profissionais. Dá só uma olhada. Imagine precisar de um hospital e encontrar esta placa. No mínimo, revoltante, né? Pois foi exatamente por essa situação que os moradores de Riacima passaram na manhã do último sábado. Muita gente precisou de atendimento médico e teve que pedir socorro nas cidades vizinhas. Meu pai esteve aqui de manhã, que caiu lá em casa. Aí teve um corte, já chegou que isso foi transferido para BH, para Nova Arbunica. Aqui eles não estavam atendendo, estavam fechados. Falaram que não tinha médico, por isso que não estavam atendendo. Segundo os moradores, o hospital reabriu à tarde, depois que eles denunciaram o problema à polícia e à imprensa. A falta de médico no hospital municipal Pedro Gianetti, segundo a população, se tornou uma rotina. Sem médicos, sem medicamentos. O que tem aqui hoje é clínico. O ideal seria um pediatra. Mas graças a Deus ela está melhorzinha. Quando chegamos na unidade, fomos informados que só havia um médico. Procuramos a gerência do hospital. O responsável não estava. Não está aqui no município. Ele pediu para vocês procurarem a Secretaria de Saúde na segunda-feira. Tivemos uma resposta que não foi nada animadora, como vocês viram. Então a gente decidiu vir à casa do prefeito, que incrivelmente, olha, fica bem ao lado do hospital. Vamos ver o que o senhor prefeito aqui da cidade de Rio Acima vai falar com a gente. Vamos lá, fim de semana, sem médico, no principal hospital da cidade, na verdade o único. É nesse portão branco aqui e a gente vai ver o que o prefeito vai falar com a gente aqui. A informação que a gente tem é que a pessoa chegou da janela, viu que era uma equipe de televisão, afastou ali a cortina e não está nos atendendo. Olha só, eu insisto aqui, né? Não se sentir nas palmas de repente, como é que é? Há carros na garagem, né? Quatro, por sinal. É, pelo visto, o prefeito Anderson ou quem está dentro da casa dele e não quis nos atender. E quem sofre mesmo, gente, é a população de Rio Acima. Isso não é de hoje, não. É marca em exame aqui. Igual eu mesmo tenho exame de PCA, que estava marcado para agosto. Eles desmarcaram e até hoje não remarcou. Isso vem de longa data, o prefeito omisso. Isso aí não trabalha, é assim, esconde das pessoas. Não tem condições. Acima está um caos. Acabou o Rio Acima. Deixa eu segurar direitinho aqui, ó. Isso aqui não é um livro de piada. Isso aqui não é um livro de receita. Isso aqui não é um livro de romance. Não é um livro de poesia, apesar de que é bonito. Não. Isso aqui tem um artigozinho aqui dentro, ó. Aqui dentro desse livro. Que o cara, quando ele vai jurar a Constituição, ele jura que sim. Esse livro diz que a saúde, deixa eu falar aqui, olhando pra vocês. Ó, esse livro aqui diz que a saúde, vou falar bem devagarzinho, pra todo mundo de Rio Acima e todo mundo de Minas Gerais que está me assistindo agora poder entender. As pessoas quando colocam o médico aí no seu hospital, na sua cidade, hospital público principalmente, ela não faz favor nenhum pra vocês. Porque a saúde, deixa eu deixar bem claro, presta atenção aqui na minha boca. A saúde, prefeito de Rio Acima, ela é uma obrigação, ela é um dever, ela é uma responsabilidade. Eu posso ficar o resto da tarde aqui dando pro senhor sinônimo da palavra dever. Do estado, da união, do estado e dos municípios. Ou seja, do senhor. Do município que o senhor concorreu pra prefeito. Do município que eu não sei se o senhor foi reeleito, não. Mas que o senhor tem compromisso com ele até 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E vai pros milésimos afora aí. O senhor tem obrigação de cuidar desse município, que de pobre não tem nada. Se tem um município rico aqui na região metropolitana, a gente chama Rio Acima. Que ganha uma fortuna de dinheiro com a mineração e administra 9 mil habitantes. Você tem uma ideia, o Genop é uma miséria e tem mais de 13 mil. Então, senhor prefeito, o senhor não faz mais do que a obrigação do senhor de dar a saúde pro povo, não. E se por um lado, a saúde é uma obrigação do senhor, prefeito, vem pra cá, meu tio. Nesse mesmo livro aqui, que é o que regula todo mundo, ele também dá pra você, cidadão, o direito de ter acesso à saúde. É a constituição do Brasil. E você tem que saber disso, o artigo 5º dele, tá lá. A saúde, em mim, em mim, pertinho na cara do magrinho, gordinho já era. A saúde é um direito do cidadão, então lute por ele. E se você chegar aí no meio da rua e não tiver voz, vou dar uma quebrada de perna no Diego agora. Pula pra cá, meu tio.